Estou perdido neste mundo misterioso Me sinto como um canto nervoso Açancado pela vida sofrida Já não tenho, nem mesmo eu tenho uma cama Me chamo a ferramada Brilhada na selva da vida Minha vida parece um campo de guerra Não tenho paz nesta terra Tem luz para minha visão Meu caminho Por entre todo o cruzado Meu mundo é um campo minado Cada passo é uma expansão Essa noite eu sonhei que estava na beira do caos Eu estava abraçado com ela Foi bom demais Olhando as andas do mar Sentado na areia Fiquei a pensar Se era mentira Se era mentira ou se era verdade Mas quando acordei minha realidade Sozinho na cama Mas chorei de salvar A vida é um raio de luz Que brilha e que brilha Que brilha e que brilha E segue uma estrada Caminhos e trilha E as vezes o deixa A suspensão Por isso eu vindo sonhando A todo momento Buscando no par Na terra e no vento O corpo da deusa Que me faz sonhar Que me faz sonhar Que me faz sonhar Valeu gente